Empresas de ônibus da capital não vão pagar o dissídio aos rodoviários. O Sindicato das Empresas do Setor ingressou com uma petição junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nesta terça-feira. Nesta manhã, a Associação dos Transportadores e Passageiros de Porto Alegre, a ATP, informou oficialmente ao Sindicato dos Rodoviários que o acordo coletivo não poderá ser efetivado devido ao não cumprimento do contrato de licitação da Prefeitura. O reajuste salarial de 11,8% já foi pago a motoristas e cobradores no começo deste mês. Mas com a manutenção da tarifa em R$ 3,25, os proprietários das empresas de ônibus alegam perdas de mais de R$ 3 milhões e dizem que não vão poder manter o aumento no salário dos funcionários. A decisão foi comunicada pela manhã numa reunião na sede da Associação de Transportadores de Passageiros. Já os rodoviários dizem que os salários não estão condicionados ao preço das passagens. Não tem nenhum item dentro do dissídio que diz se reduzir tarifa, reduz salário. Não existe. A briga é entre a patronal e a Prefeitura. Quem tem que desenrolar esse embaraço feito é a própria Prefeitura. Por quê? Porque tem uma lei que diz que tem que chamar o Contudo para aprovar tarifa. E não foi chamada... E não foi chamada... E não foi chamada em platform.